Olá, estudantes! Mais uma vez, eu, professora Elayne, estou aqui para explicar para vocês as atividades propostas pelo PET. Vou explicar para vocês as atividades da semana 1 do PET, volume 3. Eu espero que vocês estejam todos bem e queria agradecer aos alunos que já me enviaram as atividades e queria pedir para os alunos que ainda não fizeram e não me enviaram que me enviem. Vamos lá, então. Primeira semana, primeira atividade é a seguinte. Inferir significa deduzir, concluir. É chegar a uma conclusão final sobre algum fato ocorrido por meio de seguidas deduções. É formar uma ideia final de algumas informações através do raciocínio do exame dos fatos. Vamos inferir algumas informações sobre os textos que leremos. Então, a primeira atividade é a seguinte. Number one. Look at the picture and answer the question in English. Olhe a figura e responda as questões em inglês. Então, aqui nós temos uma imagem. O professor na sala de aula com os seus alunos. Vamos analisar, né? Vamos responder aqui em inglês. Era A. What is this man's occupation? What? O que ou qual? Nós temos esse pronome aqui, ó, no início da frase. Esse é um question word, tá? Palavra de pergunta, um pronome que vai iniciar para pergunta, tá? Então, what? Seria, no caso aqui, a tradução seria qual é a ocupação deste homem, tá? Esse homem que não é figura. Letra B. Where is he and his adolescents? Where is he and his adolescents? Where é um outro pronome também de pergunta, que significa onde? Onde está ele e seus adolescentes? Letra C. In your opinion, is he a physical education teacher? In your opinion, na sua opinião, é ele um professor de educação física? Teacher? Education, physical education. Professor de educação física? Então, você acha que sim, é, ou no? Ok? Agora, para o seu conhecimento, aqui o Pet trouxe para vocês uma grade explicativa de como divide os anos escolares, tá? Nos países de língua inglesa, tá? Nos Estados Unidos, no caso aqui, ok? O nível e a idade. Então, pre-school, tá? Seria o pré-escolar. Pré-kidgarden, tá? De 4 a 5 anos. Aí, depois, nós temos o elementary school, que se divide assim, ó. Kidgarden, de 5 a 6 anos, 5 e 6. First grade, 6 e 7. Second grade, 7 e 8. Third grade, 8 e 9. Fourth grade, 9 e 10. Fifth grade, 10 e 11. Ok? Então, aqui, ó. Se divide assim. Press school, elementary school. Aí, depois, tem middle school. Então, vocês se enquadram nessa daqui, ó. Que é o sétimo ano, né? Sixth grade. Seventh grade, 18th grade, tá? Aí, ó. Divide sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Então, 11, 12 anos, sexto ano. Tá ok? 12, 13 anos, sétimo ano. Depois, nós temos o, no caso, vocês têm aqui, ó. Middle school, junior high school. Aí, temos high school, que é ninth grade, tenth grade, eleventh grade, twelfth grade. Então, aqui, nós temos as idades, se divide, ok? Aí, depois que vocês sinalizarem isso, né? A tabelinha ali, vocês vão responder. Vamos ver aqui o segundo texto. Two. Now, let's read and answer the question. Fred is a high school teacher. He teaches math and PE, physical education. He likes his job very much. He has worked there for 10 years. In math class, Fred teaches algebra to his students. In PE, physical education class, Fred and his students play different kinds of sports. He likes working with high school students, but sometimes the job is tiring and he feels tired. Para compreendermos um texto em língua inglesa, não precisamos traduzir todas as palavras. Podemos fazer inferência das imagens. Se o texto, as trouxer, podemos procurar as palavras conhecidas e aquelas que parecem com as palavras da língua portuguesa, que chamamos de palavras cognatas. Retiro do texto, palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa ou por entendê-las pelo contexto. Então, vocês já fizeram essa atividade, né? Pegar lá no texto, lá, as palavras cognatas. E depois vão responder. Answer the question in English. Mais uma vez. Is Fred an elementary teacher? Vocês vão pensar no texto. Vocês vão ver se é o Fred um professor da elementary, ok? Vamos ver se ele se enquadra aqui, ó. Tá? A letter B. Is he happy with his job? Write the sentence from the text that proves this. Ele é feliz com o seu trabalho, com o seu emprego? Write the sentence. Escreva a sentença que prove isso no texto. Let us see. Fred e seus estudantes estão praticando o esporte agora, mas ele é um professor de educação física? Então, vocês vão analisar e vão responder. Let us see. Ele é um professor de matemática ou um professor de educação física, ok? E is to be a teacher a tranquil occupation? Ser professor é uma ocupação tranquila? Três. Look at the picture and answer the question in English. Então, aqui nós temos mais uma figura. Tá? Vão analisar ela bonitinho e vão responder aqui. What is this man's occupation? Qual é a ocupação deste homem aqui? O que vocês acham? Pronto. Agora, próximo. Read the second part of the text. Então, aqui é a segunda parte do texto, ok? Patrick is a seafood restaurant owner. He worked there for 50 years. The restaurant was his father's before. His father retired and gave the restaurant to Patrick. He liked his job very much. Patrick liked to be in the restaurant and serve the fresh seafood to his customers. Example of a seafood restaurant. Aqui nós temos um exemplo de um restaurante que vende comida frutos do mar. Vamos pensar? Let it be. Retire do texto as palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras da língua inglesa, em língua portuguesa, ou por entendê-las pelo contexto. Letra C, verifique o significado das palavras owner before he tired, customers, para melhor entendimento do texto. Letra D, is Patrick a cook at the seafood restaurant? Ou é Patrick um cozinheiro do restaurante? Letra E, is he happy working at the restaurant? Ele é feliz trabalhando no restaurante? Letra F, in your opinion, is he a food delicious? Na sua opinião, comidas do mar é gostosa? É deliciosa? Ok? Number four. Write sentence as a use in the occupation. Use os textos e as frases usadas no texto para escrever as suas. Além das profissões, você pode usar o local onde as pessoas trabalham, a cidade onde elas trabalham. Use o verbo to be e outros verbos que você conhece. Então, vocês vão fazer frases, tá? Para poder formar. Então, o que nós temos aqui é o Professionals. Então, para essa semana, gente, é isso tudo, né? Mas é um trabalho gostoso de fazer. Façam. Qualquer dúvida, pode me perguntar no privado, no horário de aula, no grupo. Ok? Ou no chat. Conexão. Ok? Bye bye. See you later.